Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, Jesus ajoelhou-se com a intenção de fazê-lhe um pedido. E Jesus lhe perguntou, O que queres? Ela respondeu, Diz-lhe que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles, Podemos? E diz-lhe Jesus, Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo. Mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Bem, seguir Jesus consiste em um caminhar por uma longa estrada. Nessa estrada vamos encontrar dificuldades, impedimentos, desafios, dores, perseguições, mas também vitórias. É esta estrada que nos leva a concluir um caminho de santidade, a busca de Deus e a renúncia do mundo. Por isso, precisamos ter perseverança, paciência, sacrifício e fé. Só assim enxergaremos como esta estrada é enriquecedora. Mas a primeira coisa que devemos compreender é que sem humildade não caminharemos bem nessa estrada. Quem quiser seguir Jesus tem que aprender a servir, tem que aprender a escolher muitas vezes os últimos lugares. Os dois homens dessa passagem, que trouxeram inclusive a mãe para ajudar, a pedir, eles não entendiam em que consistia o reino de Deus. Que nada tem a ver com cargos políticos, fazer amizades para escolher os melhores lugares ou as melhores posições. Eles realmente não sabiam o que estavam pedindo. Estreitar os laços com Jesus é servir assim como Jesus serviu a todos com o seu amor. Graça é graça. Graça não é troca, não é barganha. Estamos acostumados com a mentalidade do mundo que nos empurra a buscar nos primeiros lugares. Comprar prestígios, esperar sempre uma troca obrigatória daquilo que um dia tenhamos feito a alguém. A famosa troca de favores. Jesus está nos dizendo hoje, através deste evangelho, que as coisas não funcionam assim com o Pai. Ilude-se aquele que acha que pode conquistar as bênçãos de Deus de acordo com a sua própria manipulação e vaidade. Amém? Então eu deixo essa reflexão para o dia de hoje e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge